A polícia militar acabou com a farra de um grupo de jovens em uma chácara no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. O evento foi chamado de o Rock dos Cria e era realizado regado a bebidas e drogas. De acordo com a ocorrência policial, cada jovem pagou a quantia de R$ 35,00. Mas a festa não foi longe. Uma denúncia anônima levou os militares até o local e assim que perceberam a chegada da polícia, os jovens fugiram. Um dos organizadores, um rapaz de 18 anos, foi preso. Duas adolescentes, uma de 13 e outra de 14, foram apreendidas. Os materiais encontrados na festa e os frequentadores foram levados para a delegacia de polícia civil.